Olha o que beleza aí, gente! Lá vou eu, lá vou eu Hoje a festa é na avenida No carnaval da Globo Feliz eu tô de bem com a vida Lá vou eu, lá vou eu Hoje a festa é na avenida No carnaval da Globo Feliz eu tô de bem com a vida Vem amor, vem! Deixa o meu samba te levar Vem nessa pra gente brincar Pra embalar a multidão Sai pra lá, solidão Vem, 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 vem! Pra ser feliz, pra ser feliz Eu tô no ar, tô com beleza Eu tô, que tô legal Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo